O Guardiola ficou três temporadas no Bayern de Munique. Ele gosta de contratos de três temporadas, mas no Manchester City ele ampliou esse vínculo e tem até o final da temporada que vem, pelo menos nesse primeiro momento, para conquistar a maior competição de clubes do planeta. E a nossa frase aqui, André, ela vai na seguinte linha. O Guardiola teria que superar o trabalho anterior do Pelegrini, que levou o time até uma semifinal da Liga dos Campeões. Então a frase é, caso não leve o City até uma final de Champions, o trabalho de Guardiola terá uma mancha. Não vai estar manchado, mas vai ter uma mancha, que é não ter conseguido melhorar o desempenho do Pelegrini, que levou o time até uma semifinal de Liga dos Campeões da Europa. Verdadeiro ou falso, André? Eu quero a galera também mandando mensagem para a gente aqui e curtindo. Ah, Luizinho, eu vou colocar que é falso, cara. Eu sei que vai ser uma, talvez uma decepção. Eu sei que, pô, ele teve chance de contratar gente grande, dinheiro, teve tempo para trabalhar. Então, evidentemente que o Manchester City o contratou para ter relevância na Europa. e leia-se ser campeão, né? Pelo menos bater uma final de Champions. Então eu acho que a expectativa é que ele consiga. Mas eu acho muito forte colocar uma mancha no trabalho dele, porque, pô, ele passou pelo Bayern de Munique, cara. Foram três semifinais e ele não ganhou. E eu acho que não ficou mancha. Ficou uma tristeza. Eles queriam ter sido campeões, claro. Mas, né, só um ganha. Então, assim... E se não chegar nem a... É porque aqui a gente colocou chegar à final. E se não chegar nem até a semifinal? Aí eu acho que sim, eu acho que sim. Aí eu acho que sim. Então, assim, o teu ponto de corte é semifinal. Tem que levar para a semifinal. Tem que bater uma semifinalzinha de Champions, né? Eu acho, eu acho. Isso aí é o mínimo que a gente vai esperar dele, né? Pô, ele tem um clube que... Ó, para quem não viu o Tudo ou Nada lá, lá na Amazon, pô, os bastidores, né, do Manchester City, pô, é um clube, cara, com uma baita estrutura, tudo de primeiro mundo, tudo, sabe? Não é mais aquele Manchester de antes da... É um Manchester, sabe? Clube grande, grande, gigante. Então, eu acho. Acho que uma semifinalzinha, uma final, merecia. Tá bom. Então, assim, para a final, você dá uma tirada no pé. Se fosse semifinal, tu ia adentro e rasgava, colocava ali a manchinha. É, manchinha. Manchinha, né, tá bom. O José Antônio fala verdadeiro. Davi Gamboa mandando também mensagem. O Resch fala falso. Lucas Nunes diz verdadeiro. Rodrigo Coelho manda verdadeiro. Leozão falou falso. O Samuel Breno manda falso. Giovanni Frey falou falso. Cadê? Tem mais gente mandando aqui verdadeiro ou falso. Tá respondendo a questão do Manchester City. Então, o Eric Kamikaze diz que é falso. O Bruno Santos fala que é falso. O Lainat 52 diz super verdadeiro. O objetivo maior é ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Salmo Elbrando diz que é falso. Enfim, tá dividido, hein? Tá dividido. Mauro, todo mundo tem expectativa ou tinha essa expectativa do Guardiola chegar e conseguir melhorar o desempenho esportivo do time? O desempenho tá aí, tá realizado. Melhoraram os resultados. Também melhorou, de uma certa maneira, a consistência dos resultados. Os resultados do Manchester City já obtinha antes, mas não com tamanha consistência como obteve com o Guardiola. Mas tem essa questão da Liga dos Campeões. Vamos à frase. Caso não leve o City até uma final de Champions, trabalho de Guardiola terá uma mancha. A gente foi muito cuidadoso em falar uma mancha. Não ficar manchado em ter uma mancha. Isso. Um detalhezinho de uma mancha. É um verdadeiro que pode ser, o voto verdadeiro pode ser, digamos, uma incoerência foi detectada da Dona Maria Pretzel, mas assim, é que quando você tem esse nível de investimento, quando você tem esse nível de Guardiola e o nível do futebol que ele pratica, o nível do elenco que ele monta, embora ainda ache que ele não seja o melhor selecionador do mundo mesmo, escordo de algumas escolhas feitas e algumas escolhas não feitas pelo Guardiola, mas enfim, é o Guardiola, né, o maior treinador que eu vi, né, e assim, tem que respeitar muito. Até quando ele erra, os fatos que desandaram, né, não foi culpa dele. E é do futebol. Mas é uma coisa que ele falou e não era pra, digamos, ele pegar e já tirar isso aí, a pressão, mas era fato. Gente, eu vou, vamos, eu, né, enfim, vamos construir uma história que não existe no Manchester City, de protagonismo interno e externo, que é o interesse evidentemente maior na Champions, né. Então, assim, então tem esse peso e é algumas derrotas muito doloridas, o que foi a do Tottenham na temporada passada, da maneira que foi ainda com o VAR, o Escambau. Cara, ele poderia chegar e podia cair, enfim, né, e não perdeu pro time qualquer, o Tottenham no melhor momento em 162 anos de clube, inclusive com a inauguração do novo estádio, que vinha fazendo a equipe pro Pochettino. Mas enfim, então assim, vai ser essa nódoa, digamos, como foi até no Bayern de Munique. O Bayern de Munique, o trabalho dele é excelente, mas você pode falar, pô, ainda faltou isso, faltou. E você pode dizer, o maior time que eu vi na vida, que foi o Barcelona, que ele montou a partir de 2008 até 2012, entre aspas, só ganhar duas, né, pô, cair do jeito que caiu pro Chelsea na semifinal, né, ou da maneira como foi dos ônibus parados do Mourinho lá no Camp Nou em 2010, né, embora tenha sido eliminado pelos futuros campeões, a Inter em 10 e o Chelsea em 12, também você pode falar, pô, aquele time tem que ganhar muito mais. Então é uma questão, de novo, de ajuste de expectativa. Vai ficar? Vai. Mas o trabalho é excepcional e mudou o patamar, é outro patamar do City, mas convenhamos, com o dinheiro investido e com a capacidade dele, ainda dava pra imaginar um pouquinho mais. Mas teve o azar agora de pegar um mega Liverpool, só pra citar um caso caseiro, pela frente. É, mas o que eu ia, é porque o City, o City só melhorou desde a chegada do Guardiola, isso é indiscutível, só que o City antes do Guardiola na temporada anterior bateu semifinal e caiu pro Real Madrid, então fica aquela expectativa, pô, o time só melhora e não consegue o mesmo resultado naquela competição, e no Bayern de Munique é a mesma coisa. Eu tenho a impressão que o Bayern de Munique se fortaleceu com a passagem do Guardiola, só que a temporada anterior do Iupi Hanks, ele ganhou a Trips e Coroa. Então, é o exemplo de que é possível, ou era possível, com times piores ir até onde o Guardiola não conseguiu ir com as equipes melhores que ele montou. Então fica essa discussão, e aí eu quero a opinião do Vitor Sérgio também. E antes do Vitor, deixa eu só ler aqui algumas mensagens, porque tem muita gente mandando é verdadeiro ou falso, então eu queria fazer um registro rápido aqui, pedindo pra galera continuar curtindo, tá? O Manhoso fala que é falso, o Abner Souza diz verdadeiro, porque o City já estava encaminhado na Inglaterra e o City sem Guardiola já tinha chegado às semes da Champions. Mas eu falei aqui, é a consistência dos resultados. E a maneira com que você continua ganhando na Inglaterra é diferente. Igor Francisco manda falso, o Anieri fala falso, o Super Falso manda aqui o Alassi Góes, mas o Dante diz verdadeiro, Ítalo Daniel tá falando que é falso, enfim, tem muita gente mandando mensagens. Agora tá com uma sequência maior de falso, mas a gente já viu bastante aqui, ó, comentário com verdadeiro como manda o Felipe Campeza. Então aquele likezinho e análise do Vitor Sérgio Rodrigues. cara, é absolutamente falso, né? Mancha é cometer alguma coisa errada, né? Isso é mancha. Você pode dizer, se ele não chegar ao final do Champions, o trabalho vai ser ruim. Ok, aí a avaliação é tudo. Agora mancha, mancha é uma coisa errada, mancha é uma conduta ruim, uma conduta não aceitável. E você cair nas quartas de final, não tem nada de mancha. Então aí você pode dizer, se o trabalho é bom ou ruim, se o trabalho é bem sucedido ou mal sucedido. Agora mancha é zero. Mancha não tem nada no meio do caminho, ou só é bem sucedido ou é mal sucedido. Não tem como você colocar, assim, alguns asteriscos, algumas vírgulas, algumas questões em um resultado de trabalho como um todo ou não? Não, eu acho que avaliar o trabalho, a gente pode botar do que quiser. Pode ir lá nos conceitos, como diziam lá, bom, regular, aí tudo bem. Agora mancha, a palavra mancha eu discordo completamente. Não é mancha. Mancha é quando você faz alguma coisa indevida, uma coisa da qual você se envergonha. Isso é o que eu entendo como mancha. Agora, você cair nas quartas de final três vezes por causa do gol fora, eu não acho que seja mancha. Aí pode dizer, puta, mas ele podia fazer melhor. Claro, claro. Aí beleza. Você ser eliminado três vezes da Champions por causa de um gol marcado fora de casa, ou sofrido em casa, ali tem um indicativo de que alguma coisa se tem ali a acertar. Agora, eu não acho que isso seja mancha. É absolutamente falso. Então, ele não... Então, pra você eu vou fazer de uma maneira diferente. Ele não melhorar ou repetir o resultado esportivo anterior do Manchester City. É uma decepção? É uma decepção. Claro que é. Claro que é. Até porque antes dele assumir o time, bateu na semifinal com um elenco que já tinha... Já estava esgotado. Era um elenco, tanto é que na temporada seguinte ele ainda ficou, na outra ele trocou um montão de gente. Saiu Zabaleta, saiu Kolarov, saiu Iaato Reu, não saiu, mas não foi mais usado. O Kompany depois já ficou mais machucado do que... Do que... Do que... Saudável. Então, antes dele chegou. Então, lógico que acho que vai ser uma decepção. Lógico que ele vai, entre aspas, ser cobrado. Agora, você tem dois pontos aí. O primeiro. Você tem que saber o que a direção do Manchester City pediu para ele. É possível que a direção tenha falado, ó... Eu quero que primeiro você domine o futebol inglês. Essa é a nossa prioridade, dominar o futebol inglês. Pode ser. Pode ser que tenha acontecido. Ele conseguiu? Oi? Conseguiu. Conseguiu. Eu tenho poucas dúvidas que ele foi contratado e o Bacana chegou lá para falar para ele o seguinte. Eu preciso que você leve o time para outro patamar. É isso. E ele levou. Porque, assim, o Pelegrini... Não foi o Pelegrini que foi até a cena? Foi. Foi o Pelegrini. Foi. Desculpa, mas o Pelegrini... O Guardiola vai ser, mesmo sem ganhar a Champions, caso não vença, vai ser muito maior que o Pelegrini na história do City. Sim. Sem dúvida. Já é. Já é. Então, primeiro... Other patamar. Other patamar. Que eles falaram lá. A primeira coisa, na verdade, se você for analisar aí... E as pessoas têm que ler, né? Têm que ler o projeto, têm que ler entrevista. Eu desisto. Não, desisto. É. A primeira coisa que... É mesmo que lerem, precisam saber interpretar. É. Tem isso também. Mas a primeira coisa que se queria que o Abu Dhabi Group, que é quem manda no Manchester City lá, que é o dono e tudo. A primeira coisa que eles queriam era fazer um time que dominasse, que mudasse o patamar e que dominasse o futebol inglês ali. Inclusive, na base. Porque o plano do Abu Dhabi Group é que na próxima década, ele não precise contratar jogador. Que ele produza os jogadores. E por isso fez ali, o André falou da série lá, e por isso que fez a maior categoria, a maior centro de treinamento da base do mundo. Melho, maior e melhor. Então, ele chamou os caras do Barcelona pra ir lá. Exatamente. Foi buscar lá o Beguer Stiles, Soriano e todo mundo. Então, esse é o pensamento dele. Então, eu não sei se a pressa pra ganhar a Champions League é uma coisa de agora. Então, uma coisa é o que a gente avalia e outra coisa é o que o patrão dele avalia. É igual quando o pessoal fala assim, ah, não, porque você comentando, é, você comenta, vamos lá, fera, eu comento como o meu patrão quer que eu comente. Então, assim, eu posso comentar de outra forma, mas eu tenho que comentar, não é como você quer que eu comente, eu tenho que comentar como primeiro, como o meu patrão quer que eu comente. Então, esse é o ponto. O guardiola, ele tem que primeiro atender o que o patrão dele quer. Se o patrão chegou e falou, ó, você precisa ganhar a Champions League de qualquer jeito, e aí, beleza, vai ser uma decepção. Se o patrão dele chegou e falou, ó, primeiro, antes de ganhar a Champions, eu quero que a gente domine o futebol inglês, ou quero que a gente tenha um time todo formado na base, ele tem que entender isso. Esse é um ponto importante. Mas tudo isso eu concordo, entendo, aceito. Agora, o que me chama a atenção, André, e o que eu fico pensando, o projeto tá aí, é o que falou o Vitor. O projeto não é só pro período que o guardiola vai ficar lá. Pelo contrário, é um pontapé inicial, na verdade, assim, é uma continuidade de um projeto, que com o guardiola ganha um tamanho, pra que depois da saída do guardiola, ele caminhe sozinho, ele seja um projeto de muitas conquistas. Exatamente. Agora, agora, tem alguns outros detalhes. Primeiro, que é você alcançar, né, você igualar, pelo menos, o teu nível de desempenho com o resultado esportivo, porque o Master City do guardiola, pra muitos, ele é o melhor, ou um dos quatro melhores times da Europa, nos últimos anos, nos últimos três anos. E ele não conseguiu ser um dos quatro melhores times da Europa nos últimos três anos, ou pelo menos dois. E aí, você tem que entender o que aconteceu, pode ter sido só um gol no VAR, realmente, um gol de milímetros. Pode ser que a gente chegue à conclusão, não faltou nada, ou a gente pode chegar à conclusão de que faltou alguma coisa. E eu fico na dúvida, André, que é a mesma coisa que a gente debate do Barcelona, do Messi, qual é o tempo, qual é a janela que você vai ter pro Messi ainda estar em grande nível. Qual que é a janela que você vai ter pra esse time do guardiola estar entre os quatro melhores da Europa, e quantas vezes você vai desperdiçar essa janela, entendeu? Eu acho que são coisas que você deveria debater pra analisar também o resultado do trabalho. Por isso que, assim, eu entendo, o Vitor fala da mancha, é claro, ninguém tá... Pô, não estamos julgando o caráter do guardiola, que o caráter... É, ele levou a mancha, a tradução é o pé da letra, né? É, assim, aquela coisa do futebol, né? Sim, 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 sim. Eu acho o seguinte, Luizinho, eu tenho até a impressão que o guardiola, ele fica mais tempo do que os três anos costumeiros que ele diz que gostaria depois que ele sai do Barcelona, porque o trabalho dele não estava cumprido, né? Porque ele ainda tinha coisas a fazer pelo City. Ele via que é diferente do Bayern. O Bayern, o Bayern ganhou tudo na Alemanha e bateu semifinal, semifinal, semifinal. O mais que isso era algo que é ali no detalhe, né, cara? Tudo bem que foram três semifinais, duas, né, bem ruins, porque uma perde o jogo em casa do Real Madrid, aí ganha fora, lá no Bernabéu, e aí o Vidal é expulso e, pô, aí toma três gols na prorrogação e tal. A outra toma um vareio do Barcelona, um vareio. E aí na última é a do Atlético de Madrid. É, o Atlético de Madrid, é. É, o time é melhor, né? O Bayern é melhor. Melhor. Então, assim, ficou um gostinho de quero mais, mas o Bayern já tem a sua marca, o seu DNA, a sua... O City, não. O City é um trabalho mais demorado e que demora mais para dar resultado também. Então, assim, eu acho que ele vai ficar aí mais um tempinho até resolver essa situação aí. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com o Manchester City. que estará na próxima Liga dos Campeões da Europa. Então, a gente já tem o Liverpool e o Manchester City confirmados na Premier League.